Bom dia a todos, eu tenho aqui o prazer de estar com a doutora Aline Iramina, que nos presenteia hoje com uma palestra sobre um tema muito atual, que é o da regulação das plataformas digitais na União Europeia, o Digital Services Act e a Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A Aline Iramina é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Glasgow, com Master of Law em Direito e Propriedade Intelectual pela University College London, advogada e servidora pública federal, licenciada com experiência profissional em regulação e negociação de direitos autorais na esfera governamental. Então, é uma pessoa que tem uma vasta experiência no setor e, além disso, uma formação e contato com uma literatura e uma experiência também estrangeira muito relevante da União Europeia. Então, é, é, eu queria aqui, é, agradecer muito a presença da, dela e compartilhando, é, eu compartilharei a, 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 a apresentação assim que ela começar a falar e agradecer muito a sua presença, Aline. Posso começar? É, bom dia a todos, né, boa tarde aqui, como eu disse aqui, já são quase duas horas, eu tô na Escócia. É, agradecer ao professor Márcio pelo convite, é, sem dúvida, é, é uma oportunidade muito legal de estar falando aqui para vocês, para vocês apresentar um pouco de uma parte da minha pesquisa, não é o foco hoje, é, porque normalmente a minha área é mais na área de direitos autorais, mas eu escolhi essa área de regulação das plataformas porque eu participei de um projeto no final do ano passado em relação a essa matéria, então eu achei que seria um tema muito mais interessante, porque às vezes direitos autorais é um nicho muito específico, nem todas as pessoas têm tanto interesse, então eu trouxe um tema um pouco mais aberto. E, o que que eu vou falar? Na verdade, o Foco Márcio da Meia pesquisa em relação a novas regras de transparência para moderação de conteúdo nas plataformas de mídia social, né, social media, porque, como a gente sabe, essa tem sido uma questão não só aqui na União Europeia, é o principal tema, né, com a discussão do Digital Services Act Package, mas também no próprio Brasil com a lei, com essa proposta, né, na verdade a gente chama de lei brasileira da liberdade, responsabilidade e transparência na internet, mas é o projeto de lei que eles chamam de lei da fake news, né, para lidar com essa questão. E, então, qual que vai ser a minha ideia? Minha ideia é, primeiramente, apresentar um pouco do que foi esse trabalho de pesquisa que eu realizei no final do ano passado, no âmbito do, que foi um research sprint, com a, do, que foi organizada pelo Alexander von Humboldt, para a Internet Sociedade, né, eles fizeram um processo de seleção, escolheram 13 doutorandos e acadêmicos para fazer parte dessa, desse projeto, e é um projeto bem interessante, porque eles têm soltado outros, outros research sprints com outros acadêmicos com diferentes temas, e o foco desse, especificamente, que eu participei, foi a questão da moderação de conteúdo e inteligência artificial. Aí, se o professor puder passar para o próximo slide, foi. Aí, só para vocês terem um pouco, uma ideia, esse projeto, ele chama Ethics and Digitalization, né, from Principles to Practices, ele, na verdade, está sendo o patrono até do projeto, é o próprio governo alemão, e eles têm patrocinado esse projeto, e uma das discussões, quando foi proposto para a gente, para outros acadêmicos, era discutir quais são os principais desafios impostos pela automação e moderação de conteúdo atualmente nas plataformas digitais. Aí, eu trouxe, eu acho que o professor depois vai poder compartilhar com vocês a minha apresentação, eu trouxe os links, porque a minha equipe, que era de outros três, uma pessoa da área de ciência da computação de Mianmar e uma outra colega austríaca, a gente ficou com essa área de disclosure rules for algorithm content moderation, né, que trata mais da questão da transparência mesmo, mas tem outros temas, e todos a gente, a gente, no final, a gente produziu esses briefs, né, policy briefs, para auxiliar nessa parte realmente de regulação. Então, a ideia principal desse projeto era elaborar esses policy briefs, que vocês vão ver que são curtos e são simples, para auxiliar realmente pessoas que trabalham com regulação, e com um foco maior aqui na União Europeia. Então, você também, para quem tiver interesse, o outro trabalho é em relação à liberdade de expressão, né, na esfera pública digital, que é a internet, e outro, a questão do making audits meaningful, né, a questão de auditoria. Se puder passar, professor, para o próximo. Aí, falar um pouco sobre essa questão da moderação de conteúdo, que eu acho que é extremamente importante. A gente sabe que tem uma pressão cada vez maior, principalmente de indústrias e da população, como toda a sociedade, que as plataformas, elas monitorem os conteúdos que estão sendo distribuídos na internet. A gente sabe que tem a questão da fake news, é uma questão grave, mas tem outros tipos de conteúdos também, que a gente considera não só ilegal, mas outros conteúdos danosos, que circulam na internet, e que humanamente é impossível você fazer isso somente com moderadores de conteúdos humanos. E por isso você vê cada vez mais que essas grandes plataformas, elas têm investido muito em software, em inteligência artificial, na utilização de algoritmos, de filtros, né, para poder fazer a remoção desse conteúdo. Então, o foco da minha apresentação vai ser exatamente essa questão da moderação de conteúdo. Em relação a isso, eu vou só contextualizar para vocês terem uma ideia, no nosso projeto, qual que é a nossa ideia? Trazer uma contextualização, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem qual que é a situação atual. A gente que trabalha com regulação, às vezes a gente não tem uma ideia de quais são os problemas reais, e como as plataformas têm atuado. Então, no nosso grupo, a gente adotou como método, e é uma metodologia, a ideia de analisar principalmente esses relatórios, né, de transparência, que o Google, o YouTube, né, Google, YouTube, Facebook, e outras empresas, tipo o WeChat, eles utilizam, além dos termos de uso, e também a gente fez análise de algumas propostas de legislação, não só na Europa, né, que a gente tem, acho que uma das principais referências que foi adotada em 2017, se eu não me engano, a lei alemã, né, para a regulação dessas plataformas, mas também outras propostas que foram discutidas em outros países, por exemplo, Singapura, Turquia, Rússia, então, assim, a ideia foi analisar tanto esses projetos, e alguns são projetos, outros são eles que já foram aprovados, e esses documentos, e esses documentos que são, liberados pelas próprias plataformas, até porque é uma forma de autorregulação delas, e que era importante para a gente entender um pouco como é que funciona atualmente. E o que a gente pôde identificar? Qual que é o problema atual, quando a gente fala de moderação de conteúdo em plataformas digitais? É que, quando a gente utiliza algoritmos, eles não, dificilmente, mesmo com os algoritmos mais avançados, quando a gente fala em inteligência artificial, os algoritmos, eles não entendem, em muitas, muitas vezes, o próprio contexto. Então, quando ele vai fazer o bloqueio do conteúdo, às vezes eles bloqueiam, há um overblocking, um bloqueio excessivo, ou bloqueiam menos do que deveriam. E o que isso pode acarretar? Uma restrição à liberdade de expressão, direitos fundamentais, que é uma questão que tem sido muito discutida em todo o mundo, e a outra questão é que os algoritmos, muitas vezes, eles são baias, né? Eles reproduzem alguns preconceitos que a gente tem na sociedade, alguns, por exemplo, alguns dialetos que podem ser utilizados e podem ser considerados, por exemplo, de grupos terroristas e tudo mais. Então, é uma questão que pode ser problemática, porque impacta grupos marginalizados. E isso pode levar ao quê? Você pode bloquear muito, novamente, ou ignorar conteúdos que deveriam ser bloqueados. Então, assim, essa é uma da questão que a gente pôde analisar. E qual que é o problema, quando a gente fala em relação a isso, nesse uso desses algoritmos, que são fundamentais para o funcionamento de todo o ambiente digital, mas que eles têm problemas, que eu acho que é uma coisa que não pode ser ignorada. E essa falta de transparência em como esses algoritmos funcionam, e como eles são implementados pelas plataformas, ele dificulta muito. Para quem trabalha com regulação, é a formulação de soluções. E mesmo a questão da própria fiscalização pela sociedade, né? Por pesquisadores, pela sociedade civil. Então, professor, se você puder passar para o próximo. E aí, o que a gente fez a análise, como eu falei? Como as plataformas informam? Como elas adotam medidas de transparência? Normalmente, os principais canais que elas utilizam são os Transparency Reports, que algumas legislações já preveem como uma obrigação das plataformas de propor. Depois da lei alemã, né? Que foi adotada há alguns anos atrás. Todos os países que têm adotado legislações para regular essas plataformas, elas têm tornado a obrigatoriedade dessas plataformas apresentarem esses relatórios de transparência. Eles também têm blogs corporativos, né? Por exemplo, se a gente entrar no Facebook, no YouTube, todos eles têm com informações sobre como funciona. Eles soltam notas para a imprensa sobre isso. Eles trabalham também com auditorias externas voluntárias. E, por exemplo, o TikTok, ano passado, né? Eles abriram nos Estados Unidos esse escritório para a transparência, que não é aberto ao público geral, mas que dá uma abertura para que as pessoas possam ir lá e conhecer um pouco como funciona, quais são os mecanismos de transparência e accountability que o TikTok adota. Só que o que a gente pode ver dentro desses canais? Que você tem várias deficiências que prejudicam muito em termos de transparência. As informações não são padronizadas, então cada relatório de transparência vem de uma forma, cada informação que é solta. Então, isso dificulta muito para quem trabalha, por exemplo, para poder formular políticas, para entender mesmo a informação e os dados que a gente tem em mãos. As informações, elas são limitadas, eles não liberam tudo. As métricas-chave, né? Essas métricas de como os algoritmos atuam não são informadas muitas vezes. E, normalmente, nesses relatórios e nessas informações que as plataformas liberam, eles vão destacar áreas que eles querem destacar e eles vão esconder áreas que eles querem esconder. Ou seja, eles vão dar as informações que eles acham são necessárias e o que eles acham que não cabe, que até, por comprometê-los de alguma forma, eles não vão apresentar. E, por exemplo, o TikTok, que tem esse escritório, ele é focado apenas nos Estados Unidos e a gente tem que pensar de uma forma mais global quando a gente fala em internet, né? Né? E se puder. Aí, eu só trouxe, só para vocês terem uma ideia, se vocês jogarem no Google. Então, assim, uma coisa muito boa para quem trabalha, quem quer estudar essa área de plataforma é que se você jogar no Google e colocar, por exemplo, Transparency Report do Google, do YouTube, do Facebook, de todas essas plataformas, do TikTok, se facilmente encontra e você vai ver que eles liberam diferentes relatórios e, por exemplo, para remoção de conteúdo tem um relatório específico e aí eles separam, por exemplo, por violações a direitos autorais, por requisição de governo, porque o governo também pode requerer, né? A remoção de alguns tipos de conteúdo que podem ser danosos e tudo mais. Então, eu trouxe só para vocês terem uma ideia, para quem quiser pesquisar, às vezes uma pesquisa mais empírica, eu acho que é interessante essa análise desses relatórios. Aí, dentro das legislações que a gente analisou, o que ficou muito claro é que, em regra geral, apenas leis mais atuais prevêem requisitos de transparência. Uma das coisas que a gente fez foi retomar, principalmente, as principais, quando a gente fala em regulação de plataforma, por exemplo, a gente tem o Marco Silva da Internet no Brasil, mas mesmo em outros países, nos Estados Unidos, na União Europeia, a maioria das legislações são do final da década de 90, início dos anos 2000, que fala muito de responsabilidade das plataformas, da Liability, e eles não previam, em geral, regras de transparência. Na verdade, eles começaram a prever agora, mas nos últimos três, quatro anos. E mesmo quando você analisa essas leis mais recentes, como a Alemanha, a proposta que está na Áustria, e outras, a gente vê que não há requisitos de transparência previstos expressamente para o uso de inteligência artificial e sistemas de moderação de conteúdo por algoritmos. Eles tratam a ideia de moderação de conteúdo como uma coisa geral, porque a gente tem tanto a moderação de conteúdo por algoritmos, quanto o humano. A gente tem os próprios, por exemplo, o Facebook, ele tem mais de 15 mil pessoas no mundo inteiro só para fazer essa análise para remoção de conteúdo. Mas eles tratam isso como um todo, eles não separam uma coisa da outra. E isso, às vezes, é complexo, porque uma das dificuldades é realmente entender como esses algoritmos funcionam e até lidar com os problemas. Não que o ser humano também não tenha falhas na análise, mas a gente sabe que essas máquinas, que mesmo, por mais avançado que seja, eles têm muitos, muitos problemas ainda. E eu trouxe também a questão, uma das outras questões que a gente analisou foi a questão das estratégias nacionais de inteligência artificial, até porque era o contexto muito da pesquisa. A gente vê que a discussão no Brasil tem a própria discussão da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, mas no mundo inteiro é o que mais se discutiu nos últimos anos. E uma das grandes questões é a ideia de que quando você fala em A, você vai ver que um dos eixos vai ser sempre a questão da ética. E dentro da ética, o que eles sempre trazem é a questão dos princípios de transferência e accountability no uso da inteligência artificial. Então, quando a gente fala nesses algoritmos, é importante considerar isso também. Tem, para quem tem interesse nessa área, o Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard, eles têm um estudo muito legal que eles pegam, analisam todas essas estratégias nacionais e conseguem mostrar vários pontos em comuns, o que é bem interessante para quem tem interesse nessa área. Aí, dentre isso, depois que a gente analisou, aí uma coisa que eu recomendo se vocês tiverem interesse, quem tem bastante interesse nessa área mesmo de transparência, de ativação das plataformas, é pegar o relatório, né, esse brief, esse policy brief que eu e o pessoal do meu grupo, que a gente fez, porque, na verdade, a gente vai ter uma tabela com todas as legislações que foram analisadas e tudo mais, aí vocês conseguem ter mais informações. Aqui eu não vou fazer essa análise que eu acho que não cabe, mas, assim, vocês têm informações mais detalhadas não só da análise em relação às legislações, como também dos relatórios de transparência, de outros mecanismos de transparência que as plataformas adotaram e que a gente utilizou como base para essa pesquisa. aí, analisando tudo isso, a gente trabalhou com três recomendações que a gente achou que eram as principais quando a gente fala em regulação de plataformas, que qualquer país para regular a matéria deveriam adotar. E aí seria todo o país quando ele adotasse uma nova lei, previsto, por exemplo, requisitos específicos e mandatórios de transparência no uso de IA e sistemas de moderação de conteúdo, mecanismos acessíveis e robustos de recurso à moderação de conteúdo, porque uma das questões que tem se falado muito é, hoje você já existe muito, vários, quando a gente trabalha, por exemplo, quando você sobe um conteúdo no YouTube e ele é retirado, né, por violação, não é muito de direitos autorais, mas pode ser por violação de outros conteúdos que podem ser considerados ilegais, você já, hoje, pode, por exemplo, já há todos os mecanismos de solução de controvérsia, mas o que eles defendem e grande parte das discussões que a gente tem visto é que esses mecanismos, eles sejam mais rápidos, eles sejam mais acessíveis, porque a gente vê ainda que é muito pouco utilizado em geral pela população, porque nem sempre é tão simples para qualquer pessoa utilizar, então a ideia é que seja, eles sejam o mais acessíveis possíveis, eles sejam mais rápidos possíveis, até porque se você retira um conteúdo que é totalmente legal, dependendo do conteúdo, você está violando outros direitos, né, do próprio usuário. E o último, a ideia, que eu acho que é o mais importante em termos de regulação também, é o estabelecimento de um órgão, uma agência de regulação independente, para regular, monitorar e aplicar as regras de transparência em conjunto com um grupo, que a gente fala, um grupo muito stakeholder, a ideia de um grupo com todas as partes interessadas, e se possível uma estrutura de co-regulação, ou seja, você tem um outro órgão formado, por exemplo, pelas próprias plataformas, e outras entidades do sistema privado, que auxiliem nessa regulação. Em termos de requisito específico, quando a gente fala de adoção, aí eu vou voltar para a primeira proposta, e a que a gente só dividiu, a ideia é o seguinte, que não é só uma questão de você propor mecanismos específicos e expressos na lei para que as plataformas sejam mais transparentes, a ideia é que essa divulgação que as plataformas tenham que fazer em relação às suas ações, no uso dos algoritmos para moderação de conteúdo, ela seja feita em múltiplos níveis, ou seja, você tem que não só garantir transparência, informação aos usuários, por exemplo, você tem que notificar o usuário quanto o conteúdo for removido para permitir que esse usuário ele possa contestar, ou não, se ele achar que não cabe, você também tem que divulgar, por exemplo, para reguladores e pesquisadores, e aí permitir uma auditoria, a questão do acesso à base de dados para a própria pesquisa, independente, e a liberação e a divulgação de conteúdo, informação para a sociedade em geral, e aí isso pode ser feito por esses canais que já existem, como eu mencionei, o próprio relatório de transparência, em tese, normalmente, elas são públicos, e aí no nosso trabalho eu só trouxe algumas informações aqui bem generalizadas, mas se vocês forem dar uma olhada no documento, ele é mais específico, por exemplo, você ter nesse próprio relatório o número de detectações e remoções que foram feitas de forma automática, totalmente automática, explicação sobre como foi feito, como que é tomada a decisão, como é que funciona esse algoritmo e como é que ele analisa para decidir se um conteúdo deve ser removido ou não, e informar também quando está sendo implementado novos sistemas de inteligência artificial pela plataforma. A ideia em geral é essa. E aí, pode passar, isso, a conclusão do trabalho, eu vou trazer ainda, aí a conclusão desse trabalho que foi feito foi que as plataformas, elas revelam muita pouca informação sobre como é feita a automação e a utilização de A para a moderação de conteúdo, então assim, na verdade, se fala muito que elas, se você, normalmente, se publica muito dizendo que há muita transparência hoje em dia, mas não é verdade, quem analisa, se você for analisar esses relatórios, as informações são muito superficiais, os atuais mecanismos de transparência servem apenas aos interesses das plataformas, nesse sentido, isso é uma reclamação principalmente para pesquisadores, o pessoal que pesquisa e trabalha nessa área, eles sentem muita falta para ter informação para você realmente poder fazer uma análise, considerando a importância que essas novas tecnologias devem ter no futuro sobre a liberdade de expressão, é necessário, então, como já falei dentro das propostas que a gente fez, que os reguladores incluam a automação e a nas medidas de transparência para moderação de conteúdo, então, que haja clareza na própria legislação em relação à necessidade de maior transparência no uso desses algoritmos e a última conclusão nossa é que os reguladores eles devem propor mecanismos de transparência que sirvam também à necessidade de usuários, precisadores e dos próprios reguladores, ou seja, não deixar totalmente nas mãos das plataformas, que eu acho que é uma das grandes preocupações atualmente, atualmente a gente tem um sistema que é extremamente favorável às plataformas digitais, a gente, por exemplo, eu acho que um exemplo muito interessante é quando a gente fala do Trump e sem querer defender o Trump de maneira alguma, eu acho que foi até certa a decisão, mas se você for pensar na época das eleições, quando ele foi banido, de certo modo, todas as contas dele foram suspensas no YouTube, no Facebook, no Twitter, foi uma decisão que foi totalmente da plataforma, você consegue silenciar um político, nem que seja por um bom motivo, mas se você dá um poder gigantesco para as próprias plataformas tomarem esse tipo de decisão, então acho que é importante quando a gente fala que haja também uma certa regulação, que haja maior clareza como elas tomam esse tipo de decisão, e aí se puder passar, professor, e aí eu trouxe, essa daí não foi parte da pesquisa e eu achei que caberia trazer para essa apresentação, porque, queira ou não, o Digital Service Act já estava sendo discutido há algum tempo na União Europeia, então, quando a gente fez esse estudo, a gente já considera, principalmente a consulta pública, que havia sido feita, se eu não me engano, no ano passado, na própria União Europeia, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas a gente já tinha acesso a todos os dados da consulta pública que eles tinham realizado e a gente já pôde trabalhar em cima desses dados, mas em dezembro a Comissão Europeia apresentou a proposta de um Digital Service Act que eles chamavam de Digital Service Act Package para regular essas novas plataformas, e então eu trouxe, na verdade, é uma coisa mais superficial, eu não estudei a fundo, é um tema que eu ainda estou estudando, mas assim, só para trazer pelo menos inicialmente para vocês terem uma ideia de qual é a proposta que hoje está em discussão mesmo, porque, e eles trouxeram duas propostas, que é o Digital Service Act e o Digital Markets Act, e, tem que voltar, isso, que é um pacote, eles separaram em dois, e aí nesse caso, o que é interessante, porque em nenhum momento quando você pegava até as discussões, eles só falavam em uma legislação, mas verificando que há disparidade muito grande em relação às diferentes plataformas, eles resolveram adotar, então, duas propostas diferentes de diretiva, né, no caso, as regras previstas no Digital Service Act, especificamente, referem-se principalmente aos intermediários online e às plataformas, e já o Digital Market Act inclui regras que governam as plataformas que são consideradas como gatekeepers, né, e aí a gente tem que falar gatekeepers são esses que têm um grande poder de agir como private rule makers, por exemplo, um Google da vida, um próprio Facebook, uma Amazon, que eles têm um poder gigantesco, eles agem, assim, como um canal fundamental entre consumidor e como falam como consumidor e a pessoa que está vendendo, não sei lá, então, assim, eles têm um poder gigantesco, então, eles têm regras específicas. Claro que o Digital Service Act ele é mais amplo, então, algumas regras, por exemplo, o Digital Market Act, alguns desses gatekeepers, eles têm que respeitar não só as regras do Digital Market Act, mas também do Digital Service Act. E aí, o que que, qual que é o principal, objetivo, quando você vai analisar, os europeus, eles dizem que o principal objetivo desse pacote, né, para regular as plataformas é garantir a segurança aos usuários online, estabelecer uma governança com a proteção de direitos fundamentais como prioridade e manter um ambiente justo e aberto no âmbito dessas novas plataformas. E aí, eu trouxe, na verdade, as duas propostas são bem longas, então, assim, eu trouxe só a parte de transparência que tem sido mais o foco, meu foco de pesquisa. Na verdade, para mim, a pesquisa do doutorado aqui mesmo, eu trabalho com transparência no uso de algoritmos, mas para a área de direitos autorais, o Digital Service Act, o Digital Market Act é mais amplo, né, é para todos os tipos de conteúdo, conteúdo ilegal, e às vezes até alguns conteúdos que não são ilegais, mas podem ser considerados danosos. e assim, em relação às medidas de transparência, o que é interessante é que eles incluem não só medidas referentes, propostas para regular, não só medidas de transparência referentes ao uso de algoritmos para moderação de conteúdo, que tinha sido mais o meu foco, mas também de recomendação. Aí, lembrando a diferença entre moderação de conteúdo e recomendação, que são formas diferentes, são algoritmos normalmente diferentes, e que exigem uma forma diferente até de regulação, como a gente fala. Normalmente, os algoritmos de moderação de conteúdo é o que eu falei, são esses que você bloqueia, né, bloqueia o conteúdo, você remove conteúdos que são ilegais, você, ou mesmo contas, né, que são considerados ilegais, e o de recomendação é o que tem sido discutido, eu acho que quem assistiu é o Dilema das Redes na Netflix, e tem toda uma discussão em todo mundo, é a questão muito, tem muito a ver com propaganda, né, com a ideia do que que essas plataformas te recomendam para assistir, o que você está, para você assistir, para o que você vai consumir, o que você vai comprar na internet, então eles utilizam algoritmos, por exemplo, que eles chamam de ranking, né, que eles colocam, aparecem mais para você, considerando algo que você já pesquisou na internet, ou alguma coisa, algum dado que eles têm em relação a você, que eles recomendam algum tipo de conteúdo, então o algoritmo de conteúdo é diferente, o algoritmo de recomendação é diferente do algoritmo de moderação de conteúdo, e em geral, até as próprias regras, quando você vai, trabalha com a regulação, não são exatamente iguais, você trata de um pouco de uma forma diferente. Aí, qual que é a ideia, quando você, eu trouxe uma forma bem simplificada, não trouxe todas as propostas, necessariamente, trabalham com transparência, mas que eu achei mais interessante, e aí eles, a ideia exatamente é trazer um sistema de enforcement e regras comuns para toda a União Europeia, então, para que as plataformas, porque hoje em dia, às vezes, não é muito claro, né, se as regras são as mesmas num país ou em outro, então, eles quiseram padronizar isso, então, esse é um objetivo do Digital Service Act Package, e nesse caso, para a moderação de conteúdo, por exemplo, eles determinam que as plataformas, elas têm que adotar procedimentos padrões para notificação de conteúdo ilegal, tem que adotar também os mesmos mecanismos de reclamação e reparação, no caso, né, de remoção de conteúdo, e o mesmo padrão de transparência, assim, então, se eles forem remover algum conteúdo, como é que eles vão informar, como foi feita essa remoção, então, tudo isso, eles têm que, tem que ser um padrão comum para toda a União Europeia, não é, você não pode, as plataformas, elas não podem adotar regras diferentes para cada país. Além disso, se você ver que eles têm um tratamento diferenciado, eu já tinha dito que o Digital Service Act era mais para os intermediários online, as plataformas, né, normalmente, não só os marketplaces, mas também as mídias, social media, mas, e o Digital Market Act tinha essa ideia dos gatekeepers, né, que são os grandes, essas grandes plataformas, mas mesmo dentro do Digital Service Act, ele se diferencia das pequenas plataformas, e eles trazem a figura do que eles chamam Very Large Online Platforms, que são as plataformas que têm mais de 45 milhões de usuários. Por quê? Porque as medidas de transparência também são diferentes para elas, elas, como elas são muito grandes, obviamente, elas têm mais obrigações do que plataformas menores. Isso já tinha visto, por exemplo, para quem, aí já puxando mais para a minha área de direitos autorais, quando teve a diretiva, né, da União Europeia para o Digital Single Market, eles já tinham feito essa diferenciação em plataformas menores e plataformas maiores em termos de obrigações, e aí eles estão fazendo isso também no Digital Service Act. E aí eu trouxe alguns exemplos que eles, por exemplo, para o que eles chamam de Very Large Online Platforms, eles prevêem que essas plataformas, elas devem garantir transparência no seu sistema de recombinação, por exemplo, como é que elas podem fazer isso? Elas devem compartilhar dados e informações não só com usuários, mas também com autoridades, tipo, para fins de auditoria e para pesquisadores, para pesquisa independente, e também uma das coisas mais interessantes é apresentar essa estratégia de mitigação de risco no uso desses algoritmos. Então, por exemplo, que vai ser supervisionada pela própria União Europeia. E é interessante em relação a isso, que eu não coloquei no slide, mas é que dentro das propostas, por exemplo, se vocês olharem dentro do que a gente tinha discutido, tudo isso tem, todas essas questões que a gente tinha discutido no nosso trabalho no ano passado, de certo modo foram incorporados na proposta europeia, né? A ideia de que você tem que ter regras claras em relação para o uso de algoritmos e eles trouxeram isso para, por exemplo, a questão da auditoria, de ter auditoria para alguns tipos de plataformas serem obrigadas a adotar. E em relação a um órgão externo na proposta europeia atual, eles estabeleceram que cada país, aí é muito parecido com a regulação de proteção de dados, né? Europeia. Eu acho que isso é muito interessante também, porque eles adotam várias regras que a gente já tem na regulação de proteção de dados, agora eles trazem para a questão das plataformas, mas eles trazem a figura do que eles chamam de Digital Service Coordinator, então cada país ele tem que ter esse coordenador, né? De serviços digitais, que é um órgão, não, eles chamam coordenador, mas é um órgão independente, que vai fazer parte de um grupo, um Independent Advisory Group, né? Um grupo que vai auxiliar a Comissão Europeia, e aí eles, dentro de todos eles, esse grupo, esse Advisory Group, ele vai fazer parte do que eles chamam de European Board for Digital Services, e eles que vão auxiliar a Comissão Europeia, né? Para, não só na regulação, mas também na própria acompanhamento de como as regras estão sendo implementadas e até a melhoria, então isso é bem importante, e eu acho que em relação à União Europeia seria mais isso, que eu traria. E aí eu trouxe um pouco a discussão que hoje a gente tem no Brasil, né? Que é muito, se vocês olharem a proposta, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, até porque saiu bastante na mídia, aí puder passar, você tem o PL, né? Que é o 2630, esqueci, faltou o 2020, ali ficou o 202, mas o PL 2630 de 2020, que é a lei da transparência, responsabilidade, liberdade na internet, e que eles também têm apelidados de lei da fake news. E ele também traz novas regras para essas plataformas. A gente fala de lei da fake news, mas na verdade é uma forma muito simplificada de trazer uma lei que vai muito além da fake news. Embora, quando a gente compare com legislações de outros países que tratam de regulação de plataformas, a gente vê que há uma preocupação muito grande do Brasil realmente de lidar com essa questão da desinformação, até eu acho que pelo contexto que a gente teve tudo mais nas últimas eleições e todo o contexto que a gente tem até hoje, eu acho que a própria proposta você vê uma preocupação muito grande para lidar com essa questão da desinformação e esse impacto em termos políticos. Mas uma coisa que é interessante que eu estava lendo no artigo é falar muito de como essa lei foi influenciada pela lei alemã a lei alemã na verdade quando a gente analisa as últimas propostas que tem sido feita em termos de regulação a lei alemã normalmente ela é uma referência para a maioria dos países como algo que tem funcionado e aí o Mathias Ketterman que é um alemão que é especialista nessa área que até fez parte de um dos coordenadores do Research Sprint que eu participei ele falou assim que uma das questões para essa lei alemã ser tão bem sucedida foi a questão do enforcement que eles prevêem essas multas para as plataformas de até 50 milhões de euros se elas não se elas não adotarem essas normas de transparência que estão previstas na lei então assim o fato das multas serem altas era uma forma de induzir com que as plataformas elas pelo menos se responsabilizem e adotem as regras e uma das coisas que eu achei também interessante que ele diz é que tem que tomar muito cuidado às vezes dependendo de algumas regras por exemplo quando você utiliza a lei alemã como referência e aí ele tem um artigo muito interessante que ele compara com a lei turca que também tem algumas similaridades em relação à lei alemã algumas obrigações que as plataformas têm na moderação de conteúdo e tudo mais mas é uma coisa que ele fala assim tem que ter muito cuidado quando você quer transpor uma lei de um outro país para o seu porque os mecanismos são muito diferentes às vezes é a forma como o país por exemplo a forma como o país se organiza em termos de lei de você ter toda uma segurança jurídica por trás garante que você possa às vezes ter uma legislação mais pesada mas que os cidadãos todos eles tranquilamente não terem um problema porque você tem garantias que são garantias constitucionais e outras garantias que permitem que você tenha uma lei um pouco mais rígida digamos nesse sentido e aí ele criticava a lei turca porque você utiliza eles escolhem algumas 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 provisões né alguns dispositivos da lei alemã como se estivessem transpondo mas para um sistema que é totalmente diferente em que você permite que governos autoritários se utilizem de uma lei para aferir realmente liberdade de expressão e outros direitos fundamentais e essa aí no caso do Brasil não estou falando que é o caso do Brasil mas se você ler o caput da própria ele passou na verdade antes de entrar nisso ele foi aprovado pelo senado né em julho do ano passado desde então ele está na câmara agora ele está na comissão de tecnologia informação tá prevista uma audiência pública eu acho que já foi aprovado até quando a gente entra no site aparece lá já quem vai discutir tem todos esses temas de fake news desinformação sistema de rede a questão da transparência e accountability então assim o próximo passo provavelmente vai ser uma audiência pública para discutir essas principais questões que a própria lei visa tratar e ela trata o que? Ela traz normas diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e por que que eu negritei essa parte? Porque eu acho que é a parte que chama mais atenção para uma coisa que é muito particular do Brasil porque se você vê a regulação e aí eu não estou falando só da União Europeia mas assim de outros países que foram analisadas eu nunca tinha visto nenhum que incluía os serviços de mensageria privada dentro da mesma regulação até porque funciona muito diferente porque quando a gente fala em plataforma dessa ideia de espaço público por mais que seja um espaço público online é uma coisa aberta para as pessoas e quando a gente fala de mensageria privada normalmente são mensagens criptografadas e tudo mais até a regulação em tese não é tão simples e você está lidando com um problema em tese diferente mas como essa proposta tem muito a ver com fake news e a gente sabe que particularmente no Brasil se utiliza muito o WhatsApp para ter essa circulação de fake news a proposta brasileira trouxe regras específicas não só para as redes sociais mas também para os serviços de mensageria privada e eu lembro e é isso estou trazendo até nem foi agora que eu tinha lido ali há muito tempo eu lembro que teve muita discussão de algumas regras que tinham sido trazidas que diziam que tornaria por exemplo inviável para o WhatsApp ficar no Brasil se fosse adotado porque você tem que lidar com algumas questões de proteção de dados e tudo mais que são complexas para você por exemplo ter que armazenar porque eles pedem que você armazene alguns conteúdos por um período e aí isso pode ser problemático quando a gente fala desses serviços de mensageria privada uma coisa interessante dessa lei de fake news que eu trouxe foi a questão novamente que eu falei que desde a lei alemã isso você vê em todas as regulações que estão sendo adotadas é a obrigação das plataformas trazer esses relatórios trimestrais no caso o Brasil adotou essa periodicidade de trimestrais de transparência para informar os procedimentos e tratamentos de conteúdo gerados por terceiro nessas plataformas e nessas no caso é um exemplo eles trazem informações que obrigatoriamente devem constar nesses relatórios trimestrais e aí eles falam do número de medidas de moderação de contas e conteúdos aí nesse caso eles falam tanto pelas regras das próprias plataformas aí tem que separar por exemplo os termos de uso do YouTube que se foi violado eles fizeram eles removeram algum conteúdo porque violou o termo de uso do YouTube ou de alguma norma que é legalmente algum conteúdo que é considerado ilegal e você deve diferenciar esses tipos de conteúdo e no caso eles também colocaram incluindo informação sobre métodos e metodologia utilizada e aí vem a subjetividade que foi uma das coisas que eu analisei quando eu ainda fiz outro trabalho outro trabalho de pesquisa foi isso o que seria essa informação sobre o método e metodologia utilizada para moderação desse conteúdo porque uma das críticas que eu tinha feito que a gente tinha feito no meu grupo em relação às outras legislações era exatamente que você não tratava não trazia regras específicas sobre o aderação de conteúdo por algoritmos mas aí veio a discussão será que isso teve que ser trazido numa lei ou não por exemplo na lei você traz uma regra mais geral que está aberta a uma interpretação numa regulação abaixo por exemplo pelo próprio órgão regulatório que venha a ser criado para lidar no caso gerenciar essa lei para regular e aí a PL ela traz esse conselho de transparência e responsabilidade na internet cujos membros eles têm que ser aprovados pelo congresso nacional ele traz também quais quem são seus membros normalmente de órgãos públicos em geral de algumas outras instituições e traz a possibilidade também dessa instituição de autorregulação que vai trabalhar em conjunto assessorando esse conselho de transparência e responsabilidade e essa instituição de autorregulação ela pode ser criada pelas próprias plataformas esses próprios serviços de mensageria que eles criam entre eles eles trabalham entre eles e eles vão auxiliar esse conselho de transparência e responsabilidade que não só são responsáveis por regular a lei trazer essas normas fazer interpretações mas até para analisar os próprios esses próprios relatórios de transparência se eles estão de acordo ou algum outro problema que venha surgindo na implementação da lei então eu acho que é bem interessante a proposta eu sei que está em discussão teve algumas críticas como eu falei por exemplo em relação ao WhatsApp mas provavelmente é uma questão que deve ser discutida o quanto antes é uma lei que é importante e a gente vê que é um movimento em todo o mundo para regular as plataformas que era ou não hoje é uma coisa que a gente vê um predomínio muito de um sistema autorregulatório eu até entendo que deva de algum modo ser assim isso também não tem como engessar tanto e criar tantas regras mas também eu acho que essa liberdade pode ser de algum modo danoso então talvez o grande para quem trabalha com regulação às vezes o grande desafio é você lidar a saber quanto deve se interferir ou não e eu acho que vamos ver é interessante esse movimento da União Europeia que ela fez desde a lei desde a regulação de proteção de dados você vê também com o Digital Service Act como eles têm se movimentado para servir como referência e no caso da regulação quem estuda proteção de dados e tudo mais sabe que a regulação europeia ela é um marco para a maioria dos países a maioria dos países adotaram regras muito similares mesmo a lei brasileira de proteção de dados é muito similar à europeia e talvez se eles conseguirem e a gente vê que é o interesse da Europa quando a gente lê alguns documentos da Comissão Europeia que eles querem realmente servir como exemplo deles serem um caso de propor uma norma que vai servir como referência para todos os outros até porque quando a gente fala de internet é uma coisa muito mais ampla no final as regras elas acabam sendo mais padronizadas porque esses grandes serviços principalmente quando a gente fala nessas grandes plataformas nem vou falar nas plataformas menores elas adotam uma mesma regra para o mundo inteiro então eu acho que os europeus eles estão avançando eles investem muito então aqui você vê o quanto eles investem em pesquisa nessa área o quanto as universidades grupos de pesquisa centros de pesquisa recebem exatamente para aluncar que é um tema que eles acham tão importante e aqui só para finalizar porque eu vi que eu estou com tempo ainda eu estou no Reino Unido estou na Escócia e o Reino Unido está com essa questão agora que eles saíram do Brexit eles têm um outro proposta que também está sendo discutida aqui no próprio Reino Unido da regulação das plataformas mas que não deixa de ser muito parecido com o que está na União Europeia embora eles tenham muito mais liberdade para discutir a própria lei do jeito que eles acham mais cabível mas eles estão com uma consulta pública aberta e tudo mais para discutir isso também por aqui mas é isso acho que se alguém tiver alguma pergunta muito obrigada muito bem já muito obrigado foi muito interessante acho que vários aspectos eu tenho já algumas questões mas eu acho que nós temos que priorizar aqui a quem está inscrito a Tainá frota por favor Olá bom dia desculpa não ligar a câmera meu dispositivo não está permitindo primeiro parabéns pela exposição pelo seu trabalho fiquei muito admirada com a pesquisa de verdade e eu queria mais assim a sua opinião porque essa semana saiu uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região que para avaliar o vínculo empregatício dos entregadores do aplicativo com o aplicativo eles determinaram a realização de perícia no algoritmo e eu já vi muitas discussões a respeito de assim bom se você for avaliar o algoritmo em uma perícia talvez não seja tão pertinente porque você não vai ter acesso aos dados então muito da funcionalidade do algoritmo seria a partir dos dados que você tem acesso e também havia muita discussão sobre questão de direito autoral questão até mesmo aspecto de sigilo comercial e eu vi que você comentou que você está pesquisando sobre isso então eu queria a sua opinião a respeito se realmente faz sentido a gente não considerar o algoritmo como uma estrutura à parte da quantidade de dados em que ele está trabalhando vamos dizer assim e se realmente essa questão do sigilo comercial por exemplo fica vamos dizer assim com menos assim você faz um balanceamento porque aqui a gente está trabalhando com questões trabalhistas mas por exemplo se fosse necessário avaliar uma possível discriminação de gênero então seria justificável a quebra desse algoritmo eu fico um pouco confusa mas é porque o assunto é muito interessante posso responder? claro na verdade é uma pergunta bem interessante eu acho que eu cheguei a dar uma olhada mas eu não abri essa notícia em relação ao aplicativo então eu não sei a fundo para te dizer mas eu vou te dar minha opinião em relação a essa questão da discussão dos algoritmos como um todo tem muito isso porque normalmente quando a gente analisa normalmente essas empresas essas grandes plataformas elas vão defender principalmente questões de propriedade até propriedade intelectual não vou dizer nem direitos só direitos autorais mas assim sigilo tem questão de que eles não querem liberar até porque você tem questões de segurança envolvida em relação ao algoritmo mas por isso que muitas pessoas defendem essa questão da auditoria de você ter auditorias externas que você não abre para todo mundo mas que possibilite entender como o algoritmo funciona se há problemas e mesmo a questão dos dados os europeus eles têm defendido muito a questão de base de dados aberta não aberta para todo mundo mas por exemplo se você tem pesquisadores específicos que fazem pesquisas nessa área eles poderem ter acesso a base de dados até para verificar como funcionam esses algoritmos até para detectar esses problemas que você falou pode ter algum tipo de base pode ter algum tipo de discriminação por trás que hoje em dia eles não têm acesso a esses dados então fica muito difícil entender como eles funcionam se eles estão funcionando realmente de acordo ou não e assim por mais que se verificasse uma resistência de muitas plataformas em relações hoje em dia pelo menos pelo que eu vi na própria proposta europeia eu acho que eles estão mais abertos não sei como funcionaria numa implementação como de fato você prever que as plataformas elas seriam obrigadas de algum modo liberar esses dados essas informações ou mesmo dados específicos de como o algoritmo funciona até que ponto eles vão liberar como é que funcionaria como você garantiria esse sigilo mas assim sem dúvida é importante na área direito ao trás que é a área que eu que eu que daí já é a minha área mais que eu tenho olhado é uma das grandes discussões a minha pesquisa aqui eu tenho falado muito de transparência por causa disso porque o que eu acho engraçado é que a gente fala muito de transparência e accountability como princípios gerais mas às vezes a gente não sabe nem como isso se aplica na prática é muito fácil falar ah é necessário mas transparência é necessário mas como isso vai se dar na prática eu sei que aqui na Europa eles estão falando muito nisso em questão de auditoria você ter auditorias de como funcionam essas algoritmos auditorias externas os governos os reguladores ter acesso a esse tipo de informação como governo até certo ponto e também para pesquisadores até para o que eles chamam de risk management para avaliação de risco de como funciona e tudo mais eu não sei se eu respondi essa questão mas seria isso eu não entendo muito desse caso específico que você trouxe mas assim eu sei que que é complicado porque realmente as plataformas não se sentem à vontade e você também tem outras questões de proteção de dados e tudo mais coisas que você pode liberar ou não de informação sim muito obrigada de verdade e estou ansiosa para ler o resultado dessa pesquisa eu acho que é dos outros porque o nosso é base transparência mas tem para quem gosta de liberdade de expressão e tudo mais os outros por isso que eu trouxe os três links que é mesmo grupo com coisas mais interessantes muito obrigada eu vou pegar um gancho nessa questão a Aline da Tainá pelo seguinte como você bem disse há uma previsão de auditorias no sentido de que elas efetivem aquilo que se costuma dizer em regulação teoria da regulação essa regulação em rede e isso pelo menos blindaria um pouco o problema do governo estar acessando propriedade intelectual etc diretamente pelas vias contratuais próprias mais cômodas para a própria empresa que teria que contratar auditoria externa auditoria no mercado a minha dúvida é se nessas discussões que você tem acompanhado eu entendi bem nas recomendações inclusive aquela recomendação de que exista uma autoridade independente para o setor com enfoque em co-regulação mas até aí são propostas gerais de disponibilizar instrumentos regulatórios ao ao ambiente regulado ou seja há uma principiologia de transparência que informa tudo mas a forma efetiva de se regular ela não ficou embora se priorize com a regulação auditorias etc não ficou claro se já há uma discussão sobre modelagem mesmo regulatória então a legislação a sensação é que a legislação brasileira vai um pouco além da mera definição do ambiente regulatório e ela já tenta tomar posição sobre as estratégias regulatórias que deveriam ser pensadas pela comissão por exemplo de transparência eu queria ver a sua visão sobre isso se tem quando se discutiram aquelas recomendações entre elas a de que exista uma entidade responsável pelo acompanhamento da transparência e corregulação se no grupo também se discutiu desenho regulatório que poderia melhorar a forma de se regular e daí eu agrego uma outra questão que é até para te dar mais liberdade de que sobre esse caso que você citou do modelo alemão está sendo aplicado a legislação também na Turquia e fora essa questão da possibilidade de se utilizar da legislação para fins de perseguição e restrição da liberdade individual e de expressão há uma questão também de cultura jurídica da aplicação das medidas e me chamou bastante atenção que o pesquisador alemão teria se referido ao tamanho da multa de 50 milhões de euros e isso também envolve uma questão de cultura porque os países que são os nórdicos e os países como a Alemanha mesmo a Espanha que não é país que é considerado dentro da tradição eles têm da tradição mediterrânea eles têm muito mais possibilidades de implementar essas multas do que um Brasil um Brasil para implementar essas multas teria uma dificuldade muito grande porque o nosso sistema jurídico é um sistema em que há interferências cruzadas do poder judiciário com o regulador etc então isso facilita muito a fuga dos regulados das sanções que são aplicadas então é por isso que eu pergunto reforço essa questão da modelagem regulatória do desenho regulatório para certos países pode ser que a ameaça de 50 milhões seja suficiente para outros países há necessidade de algum tipo de modelagem de desenho regulatório que não dependa exclusivamente dessa ameaça e se essa discussão foi implementada pelo menos nas questões nesses ambientes que você tem tratado da diferença cultural também dos países europeus em várias em uma acho que um mês passado uma reguladora alemã comentando em um evento ela fazia claramente a diferença entre os países de tradição mediterrânea e os demais e que nos demais funciona bem um determinado modelo regulatório nos países de tradição mediterrânea ele encontra obstáculos enfim esse é o contexto da pergunta quando a gente estava porque na verdade foi interessante o meu grupo especificamente porque assim a ideia que eu achei legal de participar desse projeto é que era gente do mundo inteiro tem mais europeus mas assim o meu grupo especificamente a gente era eu sou brasileira tinha um menino que é de Mianmar e a outra menina é austríaca então a gente vem de realidades bem diferentes e foi uma das coisas que a gente discutiu que a gente tinha muita dificuldade porque realmente cada país é de um jeito e a forma às vezes por isso até a gente deixou em aberto porque a gente não teve tanto tempo então dez semanas até porque até como foi o ritmo do grupo de como foi a dinâmica que eles organizaram a gente teve muito pouco tempo de fazer a pesquisa em si então assim até se aprofundar em algumas questões era um pouco mais complexo então a gente discutiu isso a gente chegou a falar que para cada país então quem for ler o nosso brief a gente deixa em aberto porque a gente fala que por exemplo o modelo de co-regulação seria talvez ideal mas para alguns países até dependendo em relação até a proposta o que a menina eu lembro que ela falou que às vezes você tem que adaptar por exemplo a União Europeia tem discutido se você deveria criar um novo órgão específico para regular a questão das plataformas ou se você já utiliza órgãos já existentes e qual órgão seria responsável então assim porque um país um europeu um americano eles têm muito mais dinheiro que a gente tem muito até a forma de aplicar e tudo mais eles têm uma capacidade muito maior de implementar qualquer lei do que por exemplo um país Brasil e Mianmar até menos ainda não quer dizer se bem que é o contrário Mianmar diz o governo até mais forte mas assim a gente chegou a discutir algumas dessas diferenças mas a gente não se aprofundou e o que a gente tinha gostado muito do modelo de co-regulação é que isso vem muito da sociedade civil de grupos da sociedade civil eles defendem muito isso até porque acho que uma das grandes dificuldades talvez que a gente venha a ter quando a gente fala de regulação de plataformas e tudo mais é a questão de expertise técnica de própria de uma agência de você ter pessoas que sejam capazes por exemplo de fazer uma de fazer uma análise técnica específica de algoritmos e tudo mais então assim é mas a gente não chegou a analisar especificamente como que seria mais detalhadamente essa modelagem a gente deixou um pouco em aberto a gente propôs uma correlação mas a gente deixou realmente em aberto quando lê dá para ver que a gente colocou assim seria um órgão e aí qual órgão vai ser até porque a ideia era deixar uma coisa que pudesse aplicar em vários países e não só na União Europeia a gente não quis focar na União Europeia até porque a União Europeia já estava avançada em relação a isso com o digital service embora eles não tivessem a proposta concreta já tinha todas a gente já tinha acesso a todos os documentos que estavam em discussão com todas as propostas do pessoal que apresentou a contribuição na consulta pública então a gente não chegou a discutir especificamente modelagens regulatórias e como lidar talvez com sei lá diferenças que a gente pudesse ter em outros países mas a gente tinha a consciência disso que cada país é diferente e que talvez uma coisa não tem como aplicar no outro em relação a Turquia isso eu achei interessante mas é bem interessante o Mathias Ketemunck que é responsável ele falou exatamente isso que ele em relação a própria situação jurídica do país ele falou assim que essa ideia de law of law e como o próprio sistema alemão funciona a lei funciona daquele jeito por causa de como a Alemanha que a maioria dos países você via e aí não é só tem a Rússia também tem uma proposta parecida muitos outros países estão adotando digamos a lei alemã como modelo mas não considerando a situação do próprio país que tem as suas particularidades e que assim o modelo alemão às vezes vai funcionar na Alemanha mas não vai funcionar em um país que tem um sistema jurídico totalmente diferente e que pode ser utilizado de uma forma equivocada e eu não lembro se qual que era tinha mais alguma pergunta agora me perdi não era isso mesmo mas já aproveito para engatar uma terceira que essa é mais delicada então fica à vontade para também abordá-la da forma como desejar mas há uma questão que que é então que tem perpassado muito a discussão política sobre a a possibilidade de restrição do uso dessas plataformas é que no sentido de que elas se transformaram em espaços públicos e em termos de democráticos de representantes populares que utilizam dessas plataformas e tem historicamente o seu direito de manifestação de pensamento ampliado no sentido no sentido de não serem afetados por exemplo por regras que criminalizam a liberdade a crime de opinião né então esse se se nas discussões que você tem participado em que você tem participado há algum tipo de tratamento diferenciado para esses tipos de discursos políticos envolvendo representantes populares porque evidentemente os casos mais notórios hoje de 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 eliminação de certos discursos são voltados dizem respeito a representantes populares então essa é uma questão que eu queria também saber se houve algum avanço ou alguma discussão mais aprofundada sobre isso e se essas legislações têm algum tipo de ressalva na verdade eu acho que a lei brasileira tem alguma coisa agora eu tenho que até porque faz tempo que eu vi então eu peguei minha apresentação mas não foi o foco como eu estava trabalhando com transparência eu não olhei muito nisso mas eu se eu não me engano a proposta brasileira é a única que traz essa questão meio do político acho que até por causa foi o que eu falei do próprio contexto brasileiro eles têm uma parte muito de da interferência dessas plataformas no ambiente político e político tem que dar uma olhada então assim eu nunca na verdade é porque eu não participo tantas discussões para essa parte política porque eu sou muito mais da área de direitos autorais e aí a ênfase acaba sendo em outra área mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso então assim eu não ligo de falar eu acho que é uma foi o que eu trouxe porque foi uma das coisas que eu incluí quando eu estava falando na apresentação sobre o Trump e aí a gente tem Bolsonaro tem vários políticos que utilizam realmente a internet como uma forma de comunicação sobre o aspecto da liberdade de expressão e aí vem uma discussão que eu acho interessante que eu já vi aí em relação a ideia de como você trata esses diferentes um princípio que é tão importante como a liberdade de expressão você utiliza de forma equivocada na internet que é um espaço público como a gente já falou e como regular isso eu honestamente eu não sei porque por exemplo há uma plataforma como o YouTube o Google eles tiveram um poder gigantesco sobre um presidente americano de conseguir bloquear a conta dele sabe de suspender a conta dele e não permitir realmente que eles se comunicasse mesmo você não tendo eles não tinham uma decisão judicial brincando isso não foi tipo assim eles tem os termos de uso deles eles tem as regras que eles e eles escolheram considerando todo o contexto de tudo que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais eles decidiram que eles tinham um poder suficiente de suspender uma conta de um presidente da república e assim eu não sei nem como está a questão de responsabilização disso de repente hoje em dia legalmente falando se mas assim pensando sobre uma perspectiva mais da plataforma e não de como o Estado vai regular essa atuação desse dirigente político e tudo mais é uma questão que eu acho que é bem importante ser discutida mas mas assim eu não honestamente eu não acompanhei eu só acho interessante esse poder eu acho que pra mim o que sempre me intrigou é o poder que as plataformas hoje tem porque a gente a forma que a gente principalmente na pandemia se for pensar assim na pandemia a gente só usa a internet pra comunicar a gente nem as pessoas não estão aglomerando então assim a ideia não é aglomerar é que você se comunique então a forma que você se comunica é utilizando um Twitter é você utilizando um o Twitter eu acho que é mais os políticos gostam muito de Twitter né mas assim você tem o YouTube você tem seu canal lá no Facebook você tem outros você se comunica dessa forma e você tem uma plataforma que pode simplesmente ir lá e falar assim você não está cumprindo as regras e aí é qual que é o correto eu não sei dizer eu também não concordo que o liberdade de expressão é um direito absoluto que você pode utilizar do jeito que você quiser e falar qualquer coisa é liberdade de expressão então mas eu não sei eu não cheguei a analisar especificamente isso mas eu acho que é um debate bem interessante e pra quem tem interesse talvez principalmente hoje em dia cada vez mais com eleição tanto que isso afeta né acho que é extremamente importante ótimo bom obrigado Aline mais alguém teria alguma questão gostaria de colocar é eu estou achando que é acho que a censura também tomou conta do público né que tem medo de levantar um assunto eu já fico até com medo de você ter citado o nome do presidente americano do YouTube bloquear né o site mas enfim eu queria muito agradecer a sua a sua a sua apresentação Aline é um tema interessantíssimo em ebulição então não se tem resposta para vários aspectos mas foi muito interessante ver como que isso já se caminhou quanto a certos acordos sobre estratégias de regular né estratégia regular que vem como que efetivamente não é fácil concentrar em modelos de comando e com controles complexos e que há necessidade sim de regulação de atividade que é em rede né mas regulação em rede no sentido de também chamar o ambiente co-regulatório para dentro do sistema né então queria muito agradecer e com isso eu eu queria passar a palavra no encerramento e em seguida eu encerro a gravação é não eu que gostaria de agradecer novamente eu acho que essa ideia de é uma das coisas que eu mais gosto quando a gente estuda internet entendendo um pouco das teorias de regulação essa ideia de regulação em rede eu acho que sempre existiu de algum modo mas eu acho que com a internet ficou cada vez mais claro o poder e a importância de outros atores que fogem do estado assim que hoje em dia não que o estado não tenha um papel relevante mas assim se você pensar nesses outros atores eles são fundamentais e às vezes eles são muito mais poderosos até que a maioria dos estados então assim e como você coordena essas relações que eu acho que é uma extremamente complexo e até a capacidade foi o que você falou hoje em dia tudo bem um governo alemão pode determinar uma multa alta e querer implementar e achar que pode funcionar mas talvez isso não funcione em outros países e aí como que esses países qual que é o poder que esses países tem às vezes de regular uma plataforma como um Google da vida um Facebook eu acho que é bem bem complexo mas é isso assim eu acho que é um tema bem interessante eu trouxe o tema porque eu acho que é muito interessante mas não é um tema que eu sou uma profunda conhecedora eu tenho uma noção mas que eu acho que é bem interessante para quem gosta da área eu acho que é um dos temas mais relevantes atualmente queira ou não a gente utiliza as plataformas para tudo então assim quem gosta de pesquisa eu acho que é uma área que está todo mundo pesquisando tem muita gente interessada para quem tem interesse às vezes em estudar fora também sei lá fazer um mestrado um doutorado fora é um tema extremamente relevante você pode pegar tanto para esse campo político que eu falei que não é muito minha área até essa área dos direitos autorais que para mim eu acho que é apaixonante porque queira ou não você usa queira ou não a gente usa em tudo por exemplo você tem um Instagram um YouTube um Facebook você só consome bens você só consome esses produtos culturais esses serviços culturais que são tão importantes e a gente às vezes nem nota e a forma como isso influencia como você se relaciona com esse conteúdo e como a plataforma influencia até seu gosto o que você vai consumir e como o artista vai receber por isso eu acho que é bem interessante então eu acho que é um tema muito legal que tem um arcabouço gigantesco para qualquer pessoa que quiser pesquisar você pode escolher diferentes matérias que trata de regulação de plataformas e você pode escolher desde regulação especificamente pegar uma perspectiva de regulação mas você pode pegar sobre outras perspectivas quer ou não essa discussão da liberdade de expressão o que é uma liberdade de expressão nesse contexto tem muita gente discutindo porque como você pondera diferentes direitos nesse ambiente então eu acho que é bem legal acho que para quem está na graduação eu não sei se os alunos são já no final da graduação se estão no início mas para quem está indo de repente para um mestrado no doutorado é uma matéria bem interessante de pesquisa Aline uma pessoa levantou a mão Ana Paula Olá tudo bem bom dia obrigado pela sua palestra foi muito legal eu acho que é só um comentário assim nessa questão de sobre qual como impactante são as opiniões por exemplo de um presidente numa rede social talvez um dos caminhos da regulação seja justamente lidar com limitações ao algoritmo porque o que acontece o que se mostrou que as redes sociais elas são essencialmente ferramentas de monetização para as empresas né então quanto mais dinheiro trouxer determinado quanto mais visualizações trouxer determinado conteúdo mais dinheiro a empresa vai receber nesse sentido a gente cai naquele exemplo que o professor colocou na aula que é visando essencialmente o lucro não interessa qual é o conteúdo se é o conteúdo se é uma pessoa sendo esfaqueada se é uma pessoa então a limitação talvez tenha que ser no algoritmo e isso gera um problema porque o algoritmo ele se desenvolve autonomamente eles não conhecem as limitações eles não impõem limitações no algoritmo tentando fazer com que a inteligência artificial ela avance o máximo possível mas por outro lado isso gera uma distorção então assim por exemplo quando você está no YouTube ele vai querer que você fique o mais tempo possível conectado ao YouTube então ele vai direcionar conteúdos baseados nas suas experiências anteriores para fazer com que você fique exposto continuamente ao conteúdo que está sendo visualizado e consequentemente à propaganda que é a forma de monetização do sistema né então isso gera vídeos cada vez mais agressivos então está tendo uma discussão agora por exemplo na Inglaterra em relação a alguns youtubers de direita que eles editam os vídeos para parecer que eles foram por exemplo agredidos por um estrangeiro para incentivar protestos anti-migração e o que se mostrou foi que esse youtuber estava na África do Sul agrediu uma pessoa na rua a pessoa agride de volta ele mas na edição do vídeo parece que a pessoa do nada vamos dizer assim o que seria o suposto imigrante na UK vai para cima dele do nada ele está passando assim e aí do nada ele é agredido e isso mostrou depois quem fez a edição do vídeo falou olha isso está errado a gente não pode ficar assim eternamente então a pergunta é se não seria por exemplo o caso dessa regulação ser feita no algoritmo ou seja você impor limitações das empresas de que independentemente o lucro não pode ser o fim último não pode ser o único objetivo da empresa então essa autorregulação para mim ela é totalmente fake da empresa sinceramente a palavra é essa ela é totalmente fake ele não está interessado ele se sentiu obrigado a dar uma resposta por exemplo nos Estados Unidos o Facebook quando o Mark Zuckerberg vai ao Senado americano ao Congresso americano responder pela questão do Facebook estar impulsionando conteúdos que notadamente eram falsos para promover baseado no perfil individual porque eles conseguem controlar mais de 35 características que determinam com quase 100% de certeza quais são as opiniões do indivíduo então ele sabe se a pessoa vai ter medo de ser assaltada ou não baseado no que ela curte no que ela vamos dizer assim quanto tempo ela passa consumindo determinado conteúdo e nos perfis de resposta de interação dos posts se ela discute se ela não discute determinadas palavras-chave então ele consegue determinar tem muito interessante tem um pesquisador nos Estados Unidos que o o algoritmo do Facebook conhecia ele melhor do que os amigos que conviveram com ele há mais de 35 anos conhecia ele melhor do que a mãe melhor do que os amigos que ele encontrava toda semana e todo o processo de vamos dizer assim de investigação no Facebook começa nesse pesquisador que ele pede o perfil dele e o Facebook fala não eu não te dou meu perfil o teu perfil né no caso você não vai ter acesso ao seu perfil e aí ele entra na justiça na Inglaterra e consegue então assim pra mim é totalmente fake essa iniciativa de autorregulação da empresa ele tá simplesmente falando olha não eu tô tomando as devidas precauções eu tô atingindo pra que isso não aconteça mas de fato ele não tá então vamos dizer assim esse bloqueio do Trump eu acho que vai muito além de uma questão de liberdade de expressão que é primeiro um presidente que governa através de uma mídia social isso é meio bizarro porque vamos dizer assim ele não tem um comprometimento de falar a verdade essencialmente ele tá publicando lá o que vai bombar no algoritmo ele tem um cara por trás dele que sabe como funciona o algoritmo e tá impulsionando isso tá mexendo com as emoções não é nada gente não é nada espontâneo ele tá mexendo com as emoções das pessoas pra atingir o máximo de pessoas possível então assim talvez não seja exatamente uma discussão sobre liberdade de expressão mas uma discussão de como é que você usa ferramentas de psicologia social e como que o algoritmo não tem limitação nenhuma então ele tem acesso a todos os seus perfis ele não tem limitação alguma de que tipo de conteúdo ele vai te exibir se ele exibir um conteúdo inapropriado ele vai falar me desculpe foi por engano e tá tudo bem então assim a regulação talvez tenha que passar justamente pela fonte desse algoritmo que não detecta preconceitos não detecta racismo que vamos dizer assim perpetua na sociedade elementos que a sociedade tá tentando mudar há muito tempo então é mais nesse sentido era mais pra trazer um elemento pra discussão nisso já que foi falado de ah mas isso seria uma limitação da liberdade de expressão gente se você tem que ter responsabilidade com a sua expressão se a pessoa pode falar qualquer coisa e demora cinco anos pra dar uma resposta e falar ai o Trump estava se excedendo na liberdade de expressão dele cinco anos depois isso é irrelevante perder a materialidade então funciona em tempos diferentes então tem que regular onde começa isso é só esse esse é o meu comentário porque eu sou eu gosto muito dessa parte e acho que a gente tá vivendo um mundo novo e não se deu conta ainda a gente tá vivendo um mundo onde sabem onde você está o tempo todo porque o seu celular tá conectado e tá mandando a sua localização sabem o que você está fazendo alguns equipamentos até escutam sobre o que você está falando ou seja a privacidade ela muda de contexto pra você ter privacidade hoje é só você pegar o seu celular deixar em casa sair de bicicleta porque o seu carro também muitas vezes tem um GPS embutido sair de bicicleta sem contar pra ninguém ir pra um lugar onde não tem nenhum tipo de vamos dizer forma de localização é muito complexo isso então era só esse esse vamos dizer complementar essa discussão só aumentar essa discussão obrigada eu super concordo com você eu sei que tem aqui na Europa eles tem essa discussão de você tem muito por causa da propaganda como é a questão da monetização da própria plataforma de você uma das propostas que eu sei que está em discussão é você ter o direito a ter acesso a saber o que está sendo alimentado o que propagandas eles estão recebendo pra você do conteúdo que você está consumindo e você ter esse direito de ter acesso a essa informação então eu acho que de certo modo ajuda mas sem dúvida aqui o que mais tem é artigo sobre essa questão do filter bubbles essas bolhas e echo chamber que é a ideia de que a gente vai vivendo num mundo cada vez mas também como você só se alimenta do que você está acostumado a consumir você vive numa bolha porque aí você só consome por exemplo você é uma pessoa mais direita você só fica reproduzindo e lendo e construindo com a gente direita ou de esquerda a mesma coisa e tem toda essa questão e aí eu concordo por isso que eu até já falava da liberdade de expressão que hoje em dia se utiliza a liberdade de expressão pra tudo e na verdade tem que ter um certo limite em relação a isso e realmente as plataformas vêem essa questão não tem como esperar daí pensando nem só no sistema judiciário brasileiro mas em qualquer um do Brasil mas não tem como você esperar ser decidido pela justiça uma coisa que está acontecendo na internet porque a internet é extremamente rápida então assim você não pode esperar ter uma decisão pra retirar um conteúdo que é danoso só que talvez aí minha última questão em relação a isso porque eu vi que a gente está com o tempo acabando que eu acho que é uma das grandes discussões em relação a como você trata e isso eu vi aqui que é um dos grandes desafios como você trata um conteúdo ilegal e um conteúdo danoso harmful and illegal content porque quando um conteúdo é ilegal é muito mais fácil pra plataforma atuar diretamente porque ele é ilegal você interpreta ainda é uma interpretação de lei mas assim se eu tenho um conteúdo sei lá imagens de criança qualquer coisa assim você pode retirar mas e quando é um conteúdo que é danoso digamos assim é extremamente subjetivo uma fake news por exemplo ele é extremamente subjetivo como é que você analisa como você espera que o algoritmo tenha capacidade de fazer essa análise pra retirar o conteúdo do agente é difícil pro ser humano eu fico imaginando como um algoritmo por isso que a gente fala que ele não consegue ele tem muita dificuldade mesmo esses mais avançados eles têm aprimorado mas pra fazer essa interpretação de contextualizar e tentar entender pra fazer esse monitoramento e retirada eu acho que ainda exige muito porque até o ser humano tem dificuldade imagina um algoritmo não sei a Ana Paula levantou a mão de novo é só evitar transformar isso num debate não é debate não era só talvez seja o sistema de impulsionamento também então assim você não talvez o algoritmo não tenha que identificar mas talvez ele não tenha que impulsionar baseado exclusivamente nas visualizações é só isso mas tem gente que trata que nem a gente fala de privacy by design tem essa questão de você já trabalhar com o algoritmo mesmo pra implementar algumas regras na base quando você estiver desenvolvendo o algoritmo realmente tem gente que propõe isso não entendo muito bem porque aí eu acho que já é uma questão mais técnica mas eu sei que tem essa discussão de você já regular na quando você está desenvolvendo o algoritmo você já está regulando obrigada 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 Ana Paula obrigada Aline e realmente a verdade é que é um tema ainda em ebulição que há muito muito que se discutir e aspectos regulatórios a serem tratados então obrigado novamente por nos trazer esse tema Aline e com isso então eu encerro aqui a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação